Fala família, estou aqui com EV1, já carreguei a bateria, agora vocês vão vê-la sendo carregada com a bateria, a tampa já tinha deixado fora, isso aqui é uma tampa metálica e agora vamos colocar dentro aqui a tomada pronto pronto, aqui já foi, tem que dar só um pulmãozinho para ficar alojadinha, mas já está certo, tudo encaixado é porque tem que ouvir o clique, agora sim vamos a pergunta de hoje bom, hoje a pergunta é do Leonardo da Silva, ele pergunta aqui o seguinte, e aí Chicão, me dá uma luz estou querendo trocar de moto, queria uma trail de média, enfim, ele escreveu aqui, eu não entendi queria uma trail de média, mas as opções são poucas hoje, pensei na Lander, mas acho o motorzinho meio fraco sou apaixonado pela Himalayan, mas infelizmente não dá para confiar na marca, ao menos por enquanto agora a moto que me deixa extasiado no momento é a Picola de Chuchu ele não escreveu isso não, estou brincando gente é a MT-03 motão do, ele botou aqui, do caramba vou usar para trabalhar todos os dias prestem atenção nisso, vou usar para trabalhar todos os dias e dar uns passeios longos, viagens aí aqui ele continua o que me indigna é o consumo médio 22 km por litro, fala sério aí ele solta aqui uma exclamação o que você acha melhor no meu caso Lander ABS ou MT-03 ah, atualmente rodo com uma Titan 150 2008 pau para toda obra, essa é boa, viu interassa, a moto com 48 mil quilômetros mas quero uma que ande melhor para não sofrer tanto em viagens longas e se divertir e aí Chico, me ajuda com sua opinião então Leonardo, vamos nessa simbora que eu vou te ajudar porque essa resposta está fácil pra caramba toca então pessoal, estou seguindo aqui para o meu terceiro dia com o desafio Volts EV1 e muita gente dizendo que é perigoso e me desejando sorte para não morrer atropelado porque eu estou numa pista de 80 bora irmão eu estou numa pista de 80 rodando a 40 60 e aí para vocês eu entendo a preocupação de vocês até agradeço por vocês ficarem preocupados mas é o seguinte eu estou fazendo o certo inclusive eu estou dentro da lei eu estou rodando na velocidade mínima nessa via expressa que é 40 e se eu estiver rodando a 60 não tem problema algum e se vocês quiserem observar aqui eu estou a 56 atrás dessa lesma aqui e está tudo certo ok agradeço a preocupação de vocês mas está tudo certo está tudo ok não tem problema algum de rodar com essa moto aqui no lado direito a moto é emplacada muitas pessoas também me perguntam a moto é emplacada está legalizada paga IPVA paga os impostos paguei os impostos dela mas ela já está legalizada já tem um documento dela em meu nome tudo ok bom vamos lá Leonardo sua dúvida é fácil mas fácil porque eu tenho já um ranço com uma das motos citadas e eu vou te dar ideia o ponto principal da tua mensagem foi quando você disse vou usar a moto todos os dias moto de uso diário se você está acostumado com sua titã 2008 excelente por sinal 150 esse sim motor bom é e o consumo também seu consumo deve ser muito bom se você for para uma MT03 como você mesmo disse a moto é beberrona para caramba você vai sofrer cara mas também é opção sua todo mundo tem que fazer uma opção não tem como você só ganhar você vai ter uma escolha você vai perder em alguma coisa por exemplo eu estou aqui nessa Volt CV1 eu estou a 58 km por hora no momento vai diminuir porque eu vou subir agora tem agora uma uma subida qual é a vantagem disso aqui eu vou economizar 1 real a cada 60 km quer dizer eu vou estar gastando 1 real a cada 60 km que é o custo da carga completa dessa bateria aqui o cálculo que eu estou fazendo usando 30 dias dessa moto é em torno entre 11 e 15 reais imagina você ir para o trabalho todos os dias e gastar entre 11 e 15 reais é isso que eu vou gastar com essa moto aqui qual a desvantagem a velocidade principalmente eu que preciso trafegar nessa via expressa então ela acaba sendo um fator limitador a velocidade mas se você mora no centro numa cidade que tem muito engarrafamento que todo o seu trajeto é constantemente engarrafado cara isso aqui vai salvar tua vida e vai lhe dar uma economia absurda a mesma economia que eu estou te dizendo aqui então é uma opção eu não tenho como ganhar ter uma moto elétrica e ter velocidade porque mesmo que eu tenha uma velocidade e terei no futuro em breve a gente vai ter uma moto elétrica com uma velocidade superior mas ela vai consumir mais energia então eu vou ter que gastar mais é a mesma coisa referente a a MT-03 você vai ter uma moto aí com mais potência 42 cavalos 3 kg de torque se não me engano não sei se são 3 ou 4 acho que são 4 né me ajuda aí gente não me recordo eu sei que são 42 cavalos uma moto que faz imagina uma moto de motor 320 que era para ser um motor econômico um motor equilibrado a moto faz 22 km por litro que absurdo por isso que eu desacreditei totalmente na moto eu não gosto dessa moto eu acho que a Yamaha errou muito nesse projeto porque ela consegue fazer um projeto incrível da MT-07 é uma uma contradição eles conseguem fazer um projeto excepcional que é o projeto da MT-07 com um motor econômico e muito torcudo e aí quando vai para um projeto da 320 que é uma moto mais teoricamente mais acessível os caras não conseguem dar economia é por isso que eu não gosto dessa moto é por isso que muitos de vocês falam mas como é que você não gosta você tem ranço com a MT-03 tenho tenho por isso por esse motivo é uma moto que não tem economia você vai comprar uma moto de 20 ela hoje ela está custando 20 e peraí que eu vou me lembrar aqui não sei se são 23.600 não é 20 são 22.600 ela está custando 22.600 preço sugerido porque quando vai para a concessionária tem um ágio ou seja fica mais caro e ela não vale isso porque você não vai ter a economia que você precisa você vai ter beleza você vai ter torque você vai ter potência mas você não vai ter a eficiência que uma moto dessa deveria ter ok estamos a olha o sol contra 50 km por hora eu estou no modo 3 e a gente está subindo aqui estamos subindo aqui um um ponto de subida da avenida Louisiana e aí qual seria a melhor opção essa mesmo que você falou a Lander com o motorzinho só que esse motorzinho é um motorzinho mesmo motor fraco 21 cavalos eu sempre me confundo se são 21 ou 22 mas que é 21 mesmo se eu tiver errado me corrijam motor fraco mesmo mas é um motor muito eficiente motor aí que atende todo mundo que viaja de Teneré todo mundo que usa Teneré aí que faz tem muita gente que viaja de Teneré tem muita gente que usa no dia a dia Teneré e esse motor 250 Yamaha esse velho motor 250 que é velho mesmo atende muito bem então cara para você não sentir tanto assim o impacto de ter de sair de uma uma Titan 2008 para subir uma cilindrada aí para ir para 250 e você não sentir tanto no teu bolso cara vai de Lander não tem medo não vai de Lander mesmo até porque ela está por 17 preço sugerido do picolé de chuchu ela está por 17.600 então está um preço R$ 5.000 mais barato do que uma MT-03 com esses R$ 5.000 você vai pagar a diferença você paga teu IPVA emplacamento impostos lá 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 e ainda faz a manutenção do ano inteiro ou se preferir equipa a moto toda e você vai ter muito mais economia é uma Lander ABS e aí eu estou falando a Lander é 2020 ABS ok ABS em um canal que é a roda dianteira com uma moto dessa você faz até 30 km por litro já li relatos e ouvi relatos de pessoas que eu conheço que fizeram bem mais do que isso mas aí você tem que ter uma tocada muito devagar muito tio Chico né mas ela faz até 30 km por litro tranquilo você vai ter uma economia muito grande então cara e além de você ter uma moto trail você vai ter um custo de suspensão maior mais conforto a moto é mais confortável do que uma do que uma MT-03 é mais confortável sim tá a Lander é bem mais confortável do que a MT-03 e é isso tá bom Leonardo não tem outra outra opção pra lidar você falou da Himalayan seria Himalayan né uma opção boa com preço bom preço legal ela tá com preço aí equivalente ao da Lander e ainda dá opcionais superiores a Lander porque ela por exemplo a Himalayan tem ABS nos dois canais Hero Keep né no freio é é uma moto que enfim ela tem um gosto duvidoso a beleza dela é duvidosa mas esses problemas todos afastam as pessoas de comprar uma moto dessa é uma aposta né é uma pena eu eu fico muito triste de falar isso porque a Himalayan seria uma moto uma moto muito boa como opção a Lander mas eu agora eu ainda continuo indicando sabe mas eu fico muito triste porque difícil você continuar acreditando numa num modelo que só dá problema só dá problema a Royal tá atendendo tá fazendo a troca em garantia mas poxa gente tem que parar tem que cessar os problemas tem que acontecer mas tem que ser pontuais não podem ser problemas constantes os problemas não podem acontecer de forma constante toda hora tem um cabeçote trincado toda hora tem uma carcaça de painel dando problema toda hora tem um painel dando pau toda hora tem um quadro trincado toda hora não teve um um que eu vi mas deve ter mais gente pô gente que loucura não pode aí eu fico eu fico eu fico realmente triste de não poder indicar a Himalayan pra um inscrito porque sinceramente Leonardo eu indicaria a Himalayan a Himalayan é superior a Lander ela tem mais torque pra uso urbano uma moto com mais torque é mais interessante porque ela é mais econômica a Himalayan é mais econômica do que a Lander além do preço de manutenção você é mais em conta mas mas né com todos esses problemas que a Royal tá enfrentando aí junto com a Himalayan fica difícil né mas olha faz uma pesquisa aí cara dá uma olhadinha vê aí o mercado faz um faz uma cotação de seguro com a BNP tá aqui na descrição procura aqui na descrição meu patrocinador BNP corretora de seguros faz uma cotação de seguro aí da MT03 da Lander e da da Himalayan cara e se você quiser até fechar o seguro fecha porque os caras eles dão desconto pra quem é inscrito no canal e é isso minha sugestão é Lander é a Lander mesmo Lander ABS mas se você quiser arriscar um pouco é isso aí irmão segura aí não faz essa tesoura não obrigado é isso tá terceiro dia de EV1 tudo ok beleza pista livre o Corunga botou todo mundo pra ficar em casa eu continuo aqui no trabalho a empresa que eu trabalho já tomou medidas de precaução por causa do Corunga o staff tá reduzido e a gente continua trabalhando tranquilo sem maiores problemas ok espero que vocês também estejam bem sigam as recomendações médicas das organizações médicas fiquem em casa se a empresa de vocês liberou vocês pra ficar em casa fiquem em casa evitem contato com outras pessoas evitem sair evitem contato com os idosos minha mãe por exemplo tá na casa dela não eu não tô não tô com ela enfim pessoal fiquem bem fiquem seguros tá bom beijo e até amanhã tchau 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 tchau